Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras, configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP LaserJet M428FDW no Wi-Fi, na rede sem fio, ok? Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreve no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos, ok? Então pessoal, para fazer a instalação no Wi-Fi, antes de baixar os drivers da impressora, você vem aqui e configura aqui no painel o Wi-Fi deste equipamento, ok? Você tem que ativar ele aqui, como se fosse um celular, colocar ele na rede, ok? Só que lembrando que a impressora, quando tem Wi-Fi e tem rede, você tem que desconectar o cabo de rede lá, o cabo cabeado, o cabo RJ45, então você tem que instalar ou na rede cabeada ou no Wi-Fi. Pode até instalar ela aos dois ao mesmo tempo, porém, você tem que usar ela só ou no Wi-Fi ou na rede, ok? Então é isso aí. A impressora está ligada lá no cabo de força, né? Somente no cabo de força. Então vem aqui na engrenadinha aqui, clique aqui, clique aqui no sinalzinho de Wi-Fi. A impressora não está conectada a nenhuma rede sem fio. Deseja conectar a impressora agora? Sim. Vai procurar os roteadores sem fio ao seu redor aí, ok? Inclusive o seu, né? Aqui, ó, tem todos os roteadores, ok? Você vai escolher aqui o seu, né? Escolhe, no caso, o meu é este. Você pode aqui, no caso, conectar a impressora pela senha ou clicando aqui no botão lá do roteador. Pressione e mantenha pressionado o botão WBS, ok? Do seu roteador. É mais fácil, upila a senha. Clica aqui e coloca aqui a senha, ok? Após colocar a senha, você clica em feito, ok? O nome da rede selecionada, a senha, ok? Do sem fio, clica em ok. E agora vamos ver se ele vai conectar a impressora. Se a senha estiver correta, ok? Se der errada, porque a senha está errada, ok? Tá, conexão bem sucedida, ok? Impressora aqui está na rede. Minha rede é essa aqui. Clica em ok. Aquele sinalzinho aqui que estava desativado, saiu fora. Então, está tudo certo agora. Achou aqui o 9268011, ok, pessoal? Então, ela vai instalar nesse IP aqui, ó. 9268011, na rede sem fio, ok? Agora você pode chegar lá e baixar os drivers. Então, pessoal, após configurar lá no painel, né, a impressora, na rede Wi-Fi, ok? Você digite aqui, Drivers HP M428 FDW, na linha aqui no Google, né? Clique em Enter, ok? Agora aqui, ó, na segunda opção, modelo FDW. Clique aqui. Aqui não, ok? Aqui também tem M428, porém não tem o W, não tem o FDW. O seu modelo aqui é FDW. Tem que observar esse aí, que influencia bastante. Clique. Selecione aqui o idioma português. Aqui está a amostra, a foto da sua impressora. Ok? O Windows detectado, o Windows 10, tudo mais, né? E aqui tem os drives necessários para fazer a instalação. Tem esse drive aqui, o recomendado, e tem esse aqui também, o recomendado, né? O Smart, ele instala também, porém, ele pede para você criar a conta e algumas coisas lá, né? Eu, geralmente, eu escolho esse aqui, que não é Smart. Recomendado, porque ele também, ele é completo e tem os drives de digitalização, que funciona. O drive completo, ele funciona, todos os recursos do seu equipamento, ok? Então, você escolhe esse aqui. Agora, tem os outros drives básicos aqui, os outros mais. Drives de impressão, se você escolher esses aqui, ele vai instalar a impressora também, né? Acredito que tem Wi-Fi para eles aqui também, não sei. Porém, não vai ter suporte de digitalização e outras coisas a mais. Só a impressão. Escolhe esse aqui, ó. Clique em Download, que é o completo. Aguarde um minutinho, o canto inferior esquerdo do seu monitor, vai descarregar aqui o drive, o instalador. Aguarde um minuto. Um minuto. Clique agora no instalador, que ele vai abrir, ok? E vai começar a extrair os arquivos que estão compactados. Aguarde alguns segundos. Clique em cima, a primeira tela aqui é abrir. E agora vai começar a fazer a instalação, ok? Nós já fizemos a configuração lá no painel, né? De achar a impressora, ok? Conectar ela na rede, Wi-Fi, ok? Clique agora em Continuar. Conectar um novo dispositivo, caso apareça essa tela aqui. Você clica aqui, ok? Configuração manual. Ou pode ser uma das duas aqui, ok? Vou colocar manual, porque tem aqui sem fio. Agora você escolhe aqui sem fio, ok? Estabeleça uma conexão sem fio com a impressora. As outras aqui é rede cabeada USB. E essa aqui é, não é para conectar não. Eu vou deixar na descrição do vídeo como fazer a instalação na rede cabeada e na USB também, ok? Então escolha esse método aqui, caso chegue nessa tela. Clique em próximo e vai verificar que é o ambiente de rede. Como a impressora já está na rede, com aquele IP lá, final 11, se não me engano, ele deve achar ela aí. Quer dizer, tem que achar ela aí. Conexão de rede do dispositivo. Verifique o status da rede do dispositivo. Aqui, ele está falando aqui, ó. Certifique, né? Se você, tal, não sei o quê. Aqui, ó. Eu vejo um status como não conectado, sem fio. Nesse caso aqui, é quando você não habilita lá no painel da impressora, né? O que nós fizemos primeiramente. Como nós já fizemos, né? A gente escolhe isso aqui, ó. Eu vejo que o estado está conectado e vejo a potência do sinal. Endereço de IP. Agora você coloca o IP aqui, que está lá na tela, ok? Vamos voltar aqui. Está falando isso aqui, ó. No meu caso aqui, é esse aqui, ó. 9268011. Vamos colocar esse IP aqui, lá na... Lá onde está pedindo. Então, eu coloquei lá o IP, né, da rede, ok? Que está pedindo. Clica em próximo. Agora ele está continuando a instalação. Parece que achou a impressora, ok? E está indo para os próximos passos aí. Essa parte aqui demora um pouco mesmo, viu, pessoal? Caiu nessa tela aqui agora, Wi-Fi Direct, ok? Clica em próximo. Então, tem as opções aqui, 1, 2, 3. Então, tem que andar até aqui na frente aqui, ó. É um pouco demorado, mas tem que esperar, viu? Não desiste, não. Acabou aqueles passos lá. Agora está pedindo aqui a assistente de configuração de fax. Eu vou ignorar. Caso você queira configurar fax, né? Como quase ninguém passa fax hoje, eu vou ignorar. Agora vai pedir para selecionar o idioma, né? No meu caso aqui é Brasil, o idioma é português. Próximo. Está praticamente quase no fim, já. Se não, já acabou, né? Vamos aguardar um minutinho para ver se já acabou, ok? Ainda não acabou, viu, pessoal? Está rolando aqui ainda, ok? Eu achei que tinha acabado, mas na verdade a telinha sumiu. Ficou atrás desse aqui, né? Se minimizar aqui, ó, ela vai estar aí. Aí, ó, após demorou esse tampão aí, né? Clique em fechar, né? No caso aqui, né? A configuração está concluída, a instalação correu tudo bem, ok? Se você quiser aqui continuar, continuar online, vai pedir para você registrar a sua impressora, Se o equipamento é novo, nota fiscal, essas coisas todas, ok? Como no meu caso aqui, eu não vou precisar disso, eu vou clicar em fechar. Ignorar. Então está instalada a impressora no Wi-Fi, ok? Para a gente fazer um teste aqui, a gente vem aqui no dispositivo da impressora, né? Clicar aqui, dispositivo de impressora. É onde a pasta da impressora fica, ok? E vamos aqui na... Clicar aqui no Wi-Fi dela, ok? Clicar no botão direito, propriedades da impressora, imprimir página de teste. E aí, ó, impressora, M428, está na rede, ok? Porém, sem fio. Ok, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, pelo fato que nós fizemos a instalação full, né? Que é completo, drive completo, então ele, como eu falei, ele tem um suporte para digitalização. Após a instalação, ele cria aqui um íconezinho de digitalização, que é o programa, né? E manda aqui para a área de trabalho o seu programa, ok? Só você clicar aqui, ó, para fazer a digitalização, aqui, ó. Clica aqui duas vezes, que vai abrir aqui o que é o HP Scan. Este aqui dá suporte para você fazer a digitalização. Eu já coloquei lá um papel no vidro, ok? E vamos ver se ele vai fazer. Aqui o programa abriu, que é o modelo M428F, né? Do lado aqui, você pode fazer, tanto em PDF, como JPEG, enviar para PDF, como também enviar para JPEG, por e-mail, ok? Fazer uma digitalização diária, mais rápida. E aqui também tem as configurações de documento, no vidro e ADF, né? Uma face, dupla face e tudo mais. Eu vou deixar na descrição de vídeo, como fazer digitalizações, vídeo já separado de digitalização. Aqui o digitalização já bem mais rapidinho. Clica aqui em digitalizar e vai criar aqui e vai... Aguarda um minutinho que ele vai fazer a varredura lá no scanner. Ok, pessoal? Então, aqui, digitalizou. O documento está aqui. Se você quiser fazer mais digitalização, deixa eu clicar em mais. Então, a impressora está instalada no Wi-Fi, ok? Sem rede, sem rede cabeada, sem USB, sem nada disso, ok? Se você olhar aqui para trás, aqui, ó... Não tem nada ligado. Somente o cabo de força. Ok? Impressora ligada e tudo funcionando. Vou colocar aqui mais um documento, um ADF. E clicar aqui agora para fazer a digitalização. Vamos clicar aqui em mais. Mais uma digitalização. Mudar aqui para alimentador de documento, um ADF. E agora, digitalizar. Vamos ver aqui por que que não foi. É, digitalizou. E virou para lá. Então, funcionando redondinho, tudo certinho aí. Caso queira mais algumas informações, deixa na descrição de vídeo, algum... Aliás, deixa aí nos comentários, alguma dúvida. E também lá na descrição de vídeo, como eu falei, mais detalhado, digitalização lá para vocês, de várias formas. No vidro, no ADF, pendrives, digitalização na rede, digitalização simples, duplex. Outras instalações também, vídeos de como instalar no USB, como instalar na rede, cabeada, configurações e tudo mais. Digitalização no pendrive. Vários links lá de vídeo, ok? Deixe o equipamento aí. Uma geral que eu dei aí. E além do unboxing também. Ok? Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí, viu pessoal? Se inscrever, compartilhar e vamos aí. Vamos que vamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.